O dia foi marcado pela entrega de donativos arrecadados no Outubro Rosa por membros de uma faculdade em Governador Valadares. Os itens foram entregues a um grupo de mulheres que realizam um trabalho de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Que legal a iniciativa, hein? A reportagem está aqui, pode balançar. Professores e estudantes dos cursos de fisioterapia e administração da Universidade Federal de Juiz de Fora Campos Governador Valadares desenvolveram um projeto em outubro, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. A iniciativa recebe o nome de Bril Corporal. Tem o objetivo de conscientizar a mulher sobre as mudanças corporais durante a vida. O foco também foi a arrecadação de alimentos e doação de cabelos para a produção de perucas. Eles abraçaram a causa, eles entenderam que o principal objetivo da universidade em parceria com a comunidade é a solidariedade. Então, assim, além dos alimentos, nós conseguimos cabelos para as perucas também e faz parte também o Tarde Rosa, que é um grupo de apoio a mulheres com câncer, junto com a Abriga Esperança. Giovana é estudante do curso de administração e está no quarto período. Está muito feliz com o resultado do projeto. Ela conta como foi o trabalho. Primeiro a gente já focou nos alimentos e no cabelo, porque era o que a gente tinha como meta. Então, cada grupo teve uma meta de conseguir tantos quilos de alimento. E aí a gente priorizou pedir a doação de arroz, feijão, macarrão e óleo, porque era o que a gente percebeu que eles mais precisavam lá no Abrigo Esperança, que as doações serão para lá, para as pessoas que são assistidas por ele. E a doação de cabelo foi mais a gente sensibilizando todo mundo mesmo. As arrecadações dos alimentos realizadas pelos alunos foram destinadas ao Abrigo Esperança, que acolhe pessoas que passam por tratamento oncológico e hemodiálise de várias cidades. Os cabelos para a confecção das perucas foram destinados ao Grupo Tarde Rosa. Na hora da entrega, felicidade que mal cabe no peito. O carrinho que sai vazio volta cheio. Quase meia tonelada de alimentos arrecadados vão beneficiar aproximadamente 80 pessoas. E quando anjos como eles trazem para a gente isso, foi usado por Deus para trazer. Então assim, a gente fica muito feliz. Isso aqui vai durar para a gente, esses alimentos que chegaram, vai durar pelo menos para a gente uns três meses. Então isso dá para a gente uma ajuda muito grande. O Abrigo é praticamente mantido pela comunidade. Já que é empresária, ela faz parte do Grupo Tarde Rosa, que é composto por mais de 90 mulheres. A comunidade tem o objetivo de ajudar mulheres que passam pelo tratamento de câncer. A assistência visita os lares e até ajuda com exames. Desta vez, com a participação dos alunos e parceria com amigos, as mechas de cabelo, que vão virar peruca, serão para elevar a autoestima dessas mulheres. Então hoje a gente quer agradecer essas pessoas que doaram e também poder falar que a gente está lutando pela senhora nesse momento difícil, tá? E que tudo passa, tudo vai dar certo. Muito obrigado, agradeço de coração mesmo. O Tarde Rosa é um projeto que nasceu no coração de Deus para abençoar nossas vidas. E ele está crescendo e é maravilhoso poder ajudar. Dar um abraço na hora, porque eu falo que o diagnóstico de câncer parece ser diagnóstico de morte. E a gente leva vida para essas pessoas, falar que o diagnóstico não é o fim, que vale a pena, eu estou aqui, eu fiz, eu passei pelo tratamento, eu fiz quimioterapia, eu fiz cirurgia, eu fiz a rádio e hoje eu entendo a dor do próximo e eu coloquei o meu tempo à disposição dessas pessoas. Gratidão e felicidade, esses são os sentimentos que prevalecem nesse momento. Olha gente, ela terminou o tratamento ontem, está retornando para a casa dela, chegou com muita tristeza no coração, mas está indo com muita alegria no coração, não está? Então, nós precisamos agradecer a Deus por ter permitido a ela voltar para a sua família, para seus filhos, esposos, não é? E agradecer a essa turma aqui. Vamos bater palma para eles? Essa turma aqui serão meus próximos representantes no futuro, então só agradecimento e gratidão. Obrigada. A gente ultrapassou todas as metas e a gente está muito feliz porque realmente a gente sabe que vai fazer diferença lá para o pessoal. Eu falo que a gente não precisa de fazer por muitas pessoas, mas o tanto que a gente fizer, se a gente fizer com muito amor, está valendo a pena. A universidade, além do ensino e da pesquisa, extensão, a gente faz o atendimento humanizado. Isso que faz parte da gente gerar o vínculo entre comunidade e o ensino. Está feliz? Muito feliz, muito feliz. Foi muito bom participar e a gente continua agora com o Novembro Azul. É a formação humanística, né? O ser humano sendo doutrinado para ser humano. É impressionante, né? É impressionante. É um beijo no coração de todos. Parabéns pela iniciativa, né? Que trabalho belíssimo. Bata palma aí, Alamoninha. Que show de solidariedade, né? Que show de pauta, né? Que show de pauta também. Parabéns à nossa produção aí. Parabéns à Vivian pela pegada. Eu me afino muito com o tema, né? Porque minha irmã recentemente foi curada de câncer de mama, terminou o tratamento. Eu os irmãs já estavam até contando isso na igreja, né? Um trabalho bonito que foi feito lá, alusivo ao Outubro Rosa, né? Legal demais, legal demais. Legal demais.